Doutor, tive um filho ou vários filhos, né? E meu corpo mudou, tremendamente. Eu gostaria de melhorar, né? O que eu posso fazer? Vocês provavelmente já escutaram algumas mulheres dizendo isso, né? E hoje vão falar sobre o Mami Makeover. Como assim, doutor? Tá falando inglês aí? É isso mesmo, vão falar na cirurgia que é indicada para as mamães, né? É isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Havapte vopte! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Meu nome é o Dr. João Luiz, né? Turma já conhece, né, Fábio? Não precisa nem falar mais, né? Já falamos bastante. Já no canal há muito tempo, com vídeos e, por incrível que pareça, já estou filmando já o centésimo vídeo. Já passamos de 100 vídeos, né? Uhul! Parabéns! E aí, Fábio, não foi fácil, hein? E a placa de 100 mil? A placa de 100 mil está chegando. Muito obrigado, meu pessoal. Mas vamos lavar com a filha e depois eu volto, tá? Depois de passar por uma gestação, é natural que as mulheres tenham alterações no corpo, né? Passou? O piso capiço está alocado? Pode deixar, pode deixar piso capiço. Então, o termo que nós falamos é mam makeover, né? É muito conhecido no Brasil, tem sido procurada por muitas mulheres que desejam ter o corpo parecido com o que era antes da gravidez. O que é mam makeover? É a reforma da mamãe. É isso mesmo. Se resume a três cirurgias, né? Diferentes. Região mamária, seria uma mastopexia, uma subida da mama, tirar a flacidez que fica com a amamentação. A outra seria a flacidez abdominal, que é uma abdominoplastia. E a lipospiração, que é tirar gorduras localizadas. Ou seja, essas são as cirurgias top, top 5, né? Top 3, né? Das mães. Esses procedimentos são muito capazes de mudar não só o formato do corpo das mamães, como também resgatar sua autoestima, trazer mais satisfação com o próprio corpo. É importante que o cirurgião avalie o estado de saúde dessa mulher para fazer a cirurgia. Ver a quantidade de tempo que vai gastar para ver se é segura. E onde, né? Não ofereça riscos no lugar adequado, né? O ideal é que a cirurgia seja realizada seis meses após o parto. Mas esse período, o pessoal pode variar de acordo com a saúde e recuperação da paciente. E vamos às perguntinhas. Doutor, eu tive um filho há mais de seis meses. Porém, estou amamentando ainda. Posso fazer a cirurgia? Não. A gente orienta que mesmo já passado seis meses da cirurgia, a amamentação deve ser respeitada. Então, apenas após três a seis meses de cessada a amamentação, podemos falar e iniciar um procedimento cirúrgico. Tá, doutor? Mas por quê? Bom, vamos lá. Em relação às mamas, temos a produção de leite. Isso aumenta o volume, né? O tecido mamário, dificultando a avaliação correta do que eu vou fazer com esse volume. Também a produção de leite, né? Que muitas vezes é um pouco contaminado, pode botar em risco a futura prótese, além de dar seromas, acúmulo de leite. Além disso, pessoal, tem os fatores hormonais. Ou seja, a mama da paciente está toda alterada. Então, não vale a pena avaliar nesse período da amamentação. Beleza? Ok, doutor, mas quando devo considerar esses procedimentos, né? Muito bem. Se a amamentação ou perda de gestação causarem uma mudança negativa no formato das mamas. É, causou. Se você estiver com autoestima baixa por conta do excesso de pele, gordura, estrias. É, doutor, estou meio desanimado. Se estiver infeliz com o formato do umbigo. Ai, realmente ficou horrível, ainda mais eu que usava piercing, ficou pior. Se você estiver com o formato diferente na região dos quadris, né? Tronco, braço. Realmente, não estou gostando muito não. Ou seja, né? Isso eu falei por quê? Porque tem muitas mulheres me perguntando, né? Eu mesmo, colegas, né? Que tiveram filhos, né? Quero aproveitar aí pra fazer uma reforma. Aproveitando, pessoal, divulgue esse vídeo aí pras mamães, pra aquele grupo que vocês têm no WhatsApp. Né? Ou se não mesmo, no Instagram. Compartilhe pras mamães ficarem cientes, tá ok? Aproveita rapidinho, ó. Assina o canal. É muito rápido, né, Flávio? Não dá tempo nem de tomar um café. Beleza? Emagrece um quilo. Emagrece um quilo a cada assinatura. Doutor, o que é crucial saber pra fazer a cirurgia? Estar com saúde boa, não fumar, não beber. Mesmo com as dietas e exercícios, o meu formato de corpo não conseguiu eliminar a flacidez. Ter seis meses após o parto, mais três, pelo menos, de cessada a amamentação. Ou seja, são esses três itens. E existem vários procedimentos combinados ao mamma makeover. Vale a pena o médico avaliar quais desses outros associações de cirurgia é possível fazer ao mesmo tempo. Semana, abdômen, lipo, ou tudo junto, tá? É isso aí. É um tema muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque ele fala um pouquinho só do que é feito após a gestação. Né? E nós estamos chegando aí a mais de mil e... Ah, espero que já tenha passado, né? Mas, ó, já ganharam uma live, porque passou de mil e cem. Então, já... Ó, pessoal, muito obrigado. Ganhou uma live muito mais rápido do que eu imaginava, né, Fábio? Realmente, fizemos há pouco tempo. Então, ó, tá prometido. Certinho? Pessoal, um grande abraço. Obrigado pelos comentários. Espero que tenham passado aí, ou passem um bom final de ano. E a gente se vê nos próximos vídeos, toda quarta-feira, às 11h15. Fui! Fui!